Oi gente, tudo bom? Dia de mais um vídeo aqui neste canal. Como vocês podem ver, hoje eu estava acabada. Hoje é dia de fazer um spa day, porque, né, como vocês podem ver, eu estava necessitada. O cabelo hoje está bolhoso, a pele também, só o óleo. Então vamos começar. Eu pego essa máscara aí, que é o botão desmaiado da escala, e vou começar aplicando ela como pré-shampoo. Eu sempre falo pra vocês da importância, né, então eu começo pegando um pouquinho dela, a quantidade necessária pro meu cabelo, e vou aplicando mecha por mecha pro produto agir bem e já proteger o cabelo do shampoo, né. Hoje eu vou fazer uma nutrição, então eu vou usar só essa máscara que é perfeita pro meu cabelo, eu sempre falo dela aqui pra vocês. Então depois de ter aplicado mecha por mecha, a gente vai deixar uns 20 minutos no cabelo, e eu lavei com o shampoo da Raiz Anicáceo lá no banho. Saindo do banho, então agora a gente vai aplicar a máscara de novo, só que agora como tratamento mesmo, com uma máscara aí de nutrição pra nutrir o cabelo. Eu pego uma quantidade pequena primeiro e vou aplicando no cabelo como se fosse um creme de pentear, pra gente pentear o cabelo, pra ele já ir desembarassando, e aí a máscara agir melhor. Então eu vou desembarassando o cabelo aí com a escova, é muito importante esse passo, eu confesso que às vezes eu não faço, por pura preguiça, mas é importante fazer pra máscara agir melhor. E aí então eu vou passando, mechinha por mechinha, sempre muito importante também, eu sempre friso isso aqui pra vocês, pra que o produto realmente penetre no cabelo, sabe? E aí você vai ficar com aquela hidratação maravilhosa de salão mesmo, então enluva esse cabelo. Depois de ter um luvado, eu deixo agir também uns 20 minutinhos a máscara no cabelo, e no banho eu usei esse condicionador da Raiz Anicáceo também. Saindo, já tô mostrando outro produto pra vocês, que é um protetor térmico da Forever Liss. Eu não vou secar o cabelo hoje, mas eu sempre passo, porque ajuda a proteger o cabelo, né, enfim, a dar uma desembarassada. E olha só esse cabelo, gente, lisíssimo, pra vocês verem que produto barato ajuda sim o cabelo. Aí eu só usei produto baratinho e dá super certo. Então depois de ter penteado o cabelo, eu vou cuidar do corpo, então eu já começo aplicando este perfume, que ele é bem docinho, e eu sempre passo no pescoço, atrás das orelhas e no pulso. Gente, curiosidade, onde vocês passam o perfume? Quais são as áreas que vocês passam? Vou passar também um antitranspirante, porque né menina? Não é porque a gente tá em casa que não precisa passar, né? Pelo amor de Deus. Então eu passo, pra gente ficar cheirosinha, né, não ficar com cheiro de CC, que aí ninguém merece, né? Depois de ter passado, então, o antitranspirante, eu venho com esse hidratante da Nivea, que é Flor de Cerejeira, é o nome dele. Gente, se vocês acharem pra comprar, pelo amor de Deus, compra! Porque ele é muito bom, ele tem um cheiro maravilhoso e hidrata bem a pele. Ele absorve super bem, eu gosto bastante dele. E aí eu vou aplicando ele, então, principalmente aí no cotovelo, nessas áreas que o ressecamento, ele vem, né, minha amiga? A pele fica bem ressecada nessas áreas. Agora, então, já vou colocando aí uma tiarinha, porque agora é a hora dos cuidados faciais. Então, vamos cuidar dessa pele. Eu começo lavando o rosto com o Effaclar concentrado. Eu já fiz resenha dele aqui, vou deixar linkado aqui embaixo. Acho que é um sabonete muito bom. E como minha pele tá mais estouradinha, assim, de espinha, nesses últimos dias, eu vou usando ele pra dar uma controlada. Logo após ele, eu enxago a pele. A pele fica super macia, super lisinha. Vamos fazer uma máscara de argila verde. Então, você coloca duas colheres de argila, soro fisiológico, até ela ficar nessa consistência de nem muito líquida, nem muito mole, tá? E aí, eu vou aplicando ela com um pincel limpinho, mas você pode aplicar com os dedos também, não tem problema. Eu amo máscara de argila, principalmente quando a minha pele tá, assim, mais estourada de espinha, igual eu falei pra vocês. Ajuda muito a controlar a oleosidade, a secar até aquelas espinhas que a gente não gosta. Então, a argila vale super a pena e é super baratinha. Nesse potinho aí que eu tenho, eu paguei 20 reais, vale muito a pena. Então, você vai ficar assim, com a cara verde, durante os 20 minutinhos, até a argila secar totalmente no seu rosto. Enquanto a argila vai agindo, segura essa dica. Você vai pegar óleo de ricino ou qualquer outro óleo vegetal, pode ser óleo de coco ou azeite. Vai pegar bem pouquinho, ó, vocês estão vendo aí que eu só viro assim, bem pouca coisa, e passar nas unhas. Sim, gente, porque vai ajudar as suas unhas a ficarem grandes, a dar um crescimento aí mais saudável pra elas. Então, você vai passando e vai massageando bem. Sério, essa dica é tudo pra mim, ajuda muito. E eu tenho certeza que se você fizer, vai te ajudar bastante também. Eu fiz com óleo de ricino, porque ele é super barato. Eu pago 5 reais na farmácia. E aí, a gente deixa agir por 10 minutinhos esse óleo na unha. Depois você retira. Pra retirar, é só lavar a mão com qualquer sabonete, tá? E aí, pele limpinha, as unhas também já estão sem óleo. A gente vai fazer o que, então? Passar um hidratante. Gente, como eu falei pra vocês, a máscara de argila seca muito o rosto. Eu vou usar esse da Nivea. Então, eu gosto de aplicar um hidratante depois dela. Na verdade, após toda máscara que você fazer, independente da máscara que seja, é importante que você venha hidratando o rosto. Porque, né menina? Tem que hidratar. Então, eu passo esse da Nivea. Eu passo bem pouquinho, porque se eu passo muito, ultimamente ele tá deixando minha pele meio oleosa. Então, eu passo só uns pinguinhos mesmo. E aí, depois de ter aplicado ele, eu venho com este Balm da Nivea. Que é um hidratantezinho pra lábios. Ele tem uma corzinha vermelha. E ele ajuda bastante a dar aquela hidratada na boca. Então, eu adoro usar ele. É o de morango. E é isso. Espero que vocês tenham gostado deste Spa Day. O cabelo eu deixo secar naturalmente, né? Porque ninguém merece ter que ficar secando o cabelo todo dia. A pele fica super gostosa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei. Se inscreve. Um beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.